Oi gente, nós estamos participando aqui no Nações Shopping em Criciúma de uma exposição sobre mesas decoradas. Então nós vamos aproveitar que a gente já fez esse ambiente lindo e maravilhoso e contar para vocês algumas dicas sobre mesa posta e quando vocês forem assim, quiserem fazer assim um piquenique, um jantar diferente, surpreender os amigos e as amigas, vai ser muito mais fácil com as dicas que eu vou dar aqui. Dica número 1, ao invés de usar a toalha, aquela xadrezinha normal, use um tecido aqua block, que é esse tecido aqui que vocês podem depois passar uma esponjinha, lavar facilmente, se algum convidado, por exemplo, deixar cair um vinho, uma cerveja aqui, seca rapidinho com um paninho úmido, é um tecido bem legal, bem prático e vocês vão poder aproveitar muitas vezes, tá? Dica número 2, o americano que a gente usa na mesa geralmente, ele é um tamanho um pouquinho menor. Quando a gente vai fazer um piquenique, eu gosto de usar um americano um pouquinho maior para todas as peças de louça ficarem em cima dele, porque se às vezes o terreno é meio acidentado, o americano vai proteger bastante. Então fazer o americano sob medida no tamanho maior. Esse aqui tem 60 por 45, tá? Um tamanho bem legal, dá para colocar até mais garfos de facas aqui se vocês precisarem. Dica número 3, gente, sempre a gente começa na alimentação, assim quando é uma coisa mais chique, de fora para dentro usando os talheres. Então muita gente tem dúvida, ah, quando eu chego num jantar, num evento que tem muitos talheres, como que eu começo? Sempre de fora para dentro. Quem for servir, também tem que ter esse cuidado de colocar, de acordo com os pratos que vierem sendo servidos na mesa, os talheres com o seu uso de fora para dentro. Aqui no caso, os menores do lado de fora e os maiores do lado de dentro. Se a sobremesa for servida na mesa também, é o ideal que a colherzinha da sobremesa, o garfinho, a faquinha, fiquem aqui na frente. Outra dúvida, ô Lu, mas eu não tenho, assim, todas aquelas taças grandes ou aquelas taças para o vinho tinto, para o vinho branco, para a água, para o uísque, enfim, né? Dá para servir muitas bebidas na recepção. A minha dica é a seguinte, se você tiver apenas dois tipos de taça, sirva sempre a água na taça maior e o vinho na taça menor, não importando se ele é vinho branco ou vinho tinto. Agora, se você tem mais tipos de taça, aí você vai deixar o vinho branco na taça menor e o vinho tinto na taça maior e a água numa outra taça ainda. E se você for servindo espumante, a taça indicada é aquela mais altinha, que eu não tenho agora aqui para mostrar para vocês, porque a proposta aqui é um piquenique. Outra coisa bem legal para decorar um piquenique, é ao invés de usar muita decoração, assim, rebuscada, usar frutas. Aqui, como o nosso tema era abacaxi, verão, réveillon tropical, a gente decorou a mesa com abacaxi, com maçã, com plantas, que essas aqui são permanentes, mas você pode fazer com plantas da natureza, aí do seu jardim. Olha que lindo que fica! É uma exposição, ó, a pessoa vai se surpreender com certeza, porque ela está esperando flores, ela está esperando uma decoração mais rebuscada e vai chegar aqui e vai ver frutas, que no final da festa, assim, no after, né, o anfitrião pode, inclusive, patear e servir para os convidados. Essas são as dicas de hoje, né, ó, coloque sempre muitas almofadas para as pessoas se sentirem à vontade. Se for num ambiente aberto, já recomende que as pessoas venham com roupas mais confortáveis, né, não vir de saia, mas vir com shorts, uma calça. Com a quíssima convite também fica bem elegante, é bem legal. E qualquer dúvida, deixe seu recadinho aqui nas nossas redes sociais, que a gente vai ter muito prazer em atender vocês. E aí